Existem várias classes de medicamentos usados no tratamento da artrite reumatoide, AR, cada um com diferentes mecanismos de ação e indicações específicas. Aqui estão alguns dos principais medicamentos utilizados no tratamento da AR. Antiinflamatórios não esteroidais, AINES. Exemplos, ibuprofeno, naproxeno, selecoxib. Ação, reduzem a inflamação e aliviam a dor, mas não modificam o curso da doença. Indicação, alívio sintomático da dor e inflamação na AR. Corticosteroides. Exemplos, prednisona, metilprednisolona. Ação, potentes agentes antiinflamatórios que reduzem a inflamação e suprimem o sistema imunológico. Indicação, usados para controlar surtos agudos da doença e reduzir a inflamação em articulações afetadas. Medicamentos modificadores do curso da doença, DMARDS. DMARDS convencionais. Exemplos, metotrexato, sulfasalazina, leflunomida. Ação, agem suprimindo a resposta imunológica normal que causa inflamação nas articulações. Indicação, são frequentemente usados como terapia de primeira linha para controlar a progressão da AR. Biológicos, ou terapia biológica. Exemplos, adalimumab, etanercepta, infliximab, sertolizumab, entre outros. Ação, alvos específicos do sistema imunológico para reduzir a inflamação e danos nas articulações. Indicação, são usados em pacientes com AR moderada grave que não respondem adequadamente aos DMARDS convencionais. Inibidores de JAK, janos quinase. Exemplos, baricitinib, tofacitinib. Ação, bloqueiam a atividade das enzimas JAK, reduzindo a inflamação nas articulações. Indicação, são usados em pacientes com AR moderada grave que não responderam bem aos DMARDS convencionais ou aos biológicos. Medicamentos imunossupressores. Exemplos, ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina. Ação, suprimem o sistema imunológico para reduzir a resposta inflamatória. Indicação, podem ser usados em casos graves de AR ou quando outros tratamentos não foram eficazes. Analgésicos e medicamentos para controle da dor. Exemplos, paracetamol, tramadol. Ação, aliviam a dor associada à AR. Indicação, são frequentemente utilizados como complemento aos medicamentos anti-inflamatórios no controle da dor. É importante ressaltar que o tratamento da AR é individualizado e deve ser adaptado às necessidades de cada paciente, levando em consideração a gravidade da doença, a presença de comorbidades e a resposta ao tratamento. A decisão sobre o uso de medicamentos deve ser tomada em conjunto entre o médico reumatologista e o paciente.